A informação que a polícia recolhe a vítima de Cleto Guterres, antes de ter suspeito na rua, também a vítima que se pode ser suspeito na rua, mas a vítima é suspeito na rua com a vítima. A vítima que está na estrada, não é suspeito, convida o colega Barak para atacar a vítima, e a vítima que está sendo suspeito. Após o acontecimento, a polícia capturou suspeito na rua durante horas de rua, mas a apresentou o primeiro interrogatorio na tribunal distrital. Suspeito na rua com a inicial AESI, TK, CC e ZP. Tuir lei número 5 para Rihundrua Sanurresinghitu Arma Branca, Bando e Makar Sesang Kroat, Hody Hakanek no Habarake Maseluk Nevida. Napoleon Xavier, Zyemen. A Good-Gembar-A-Germain. A GENERAL A GENERAL A GENERAL A GENERAL